Vamos ter igreja, Miguel Sousa no piano Cantando comigo, Samuel Úria, Manuel Fúria, Jorge Cruz e João Coração Tenho dentes de lobo Tenho dentes de lobo e pele de cordeiro Cabeça de bombo e feiti uma treia Sou um animal, a caiadão não pôs nome Só de barriga cheia é que sinto fome Não há injeção que acabe o meu sessio A extinção seria um elogio Lá no sul não há jaula para o meu tamanho Lá ninguém sabe o país de onde eu venho Tenho dentes de lobo e pele de cordeiro Cabeça de bombo e feiti uma treia Eu sou um animal, a caiadão não pôs nome Só de barriga cheia é que sinto fome Não há injeção que acabe o meu sessio A extinção seria um elogio Lá no sul não há jaula para o meu tamanho E lá ninguém sabe o país de onde eu venho Lá no sul não há jaula para o meu tamanho E lá ninguém sabe o país de onde eu venho 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 De onde eu vou, de onde eu vou, de onde eu vou.